Fala aí galera, tudo bem? Como estão? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais uma aula de Sociologia, nossa aula de número 3. Hoje vamos estudar Emine Durkheim, Fato Social e Solidariedade. Uma aula que eu e o curador Jaysson Paulo preparamos para você, para a prova do Enem 2022, que já tem as datas, dia 13 e 20 de novembro. E a prova das humanas é dia 13 de novembro. Então disciplina, bunda na cadeira, vamos estudar, vamos se preparando com calma, nos organizar. E não tem outra opção, partiu passar a Enem 2022, com certeza a gente vai se aprovar todos nós. Eu sou o Clênio Mazoneto, o meu sinal é este. Eu visto uma camiseta magenta, calça jeans. Estou aqui nos estúdios da TVA em Porto Alegre. Aqui na minha frente, os câmaras, enfim, o pessoal da equipe técnica. Eu tenho um quadro branco atrás de mim, no qual são projetados os slides. E a Lu, que é a nossa tradutora de Libras, também está aqui com nós. Ok? Passados os recados, então vamos à nossa aula de Sociologia. Sociologia, vamos estudar um pouquinho do nosso francês Émile Durkheim. Então, olha só, o Émile Durkheim vai se deter sobre os fatos sociais. Ele, de uma forma bem objetiva, neutra, vai questionar, ele vai defender que a sua metodologia é que através dos fatos sociais, que já vamos ver o que são, podemos entender e estudar a sociedade e os movimentos sociais. Então, olha, de que forma os fatos sociais podem marcar a trajetória social e intervir na construção da sociedade? Então, esses diferentes fatos sociais, eu trago aqui algumas imagens bem opostas, justamente para a gente ir pensando como os diferentes fatos sociais, como o questionamento, o tensionamento dos fatos sociais evoluem ou a sociedade é mais coercitiva, ou ela é mais coesa, etc e tal. Legal? Então, vamos estudar um pouco dos fatos sociais e da sociedade a partir do nosso amigo Émile Durkheim. Bom, o Durkheim, então, ele nasce aqui em 1858, ele vem até o século XX, ele faz essa transição, ele vem da escola francesa, a escola sociológica francesa é muito forte, Augusto Conte, Émile Durkheim, agora recentemente também tem mais sociólogos, o Bourdieu, nessa linha de sociologia. E o Émile Durkheim, então, é muito influenciado pela Revolução Francesa e muito influenciado também pela Revolução Industrial, esses momentos históricos que a sociologia estuda e que modificam as relações econômicas e sociais, os valores da humanidade europeia e, consequentemente, por todo o mundo. O Émile Durkheim é considerado um dos pais da sociologia, junto com o Augusto Conte. Por quê? O que vai acontecer? O Augusto Conte, que nós já vimos na aula passada, ele propõe, então, que o positivismo, estudar a sociologia, conhecer a sociedade de um modo positivista, como as ciências. Esse pessoal aqui vai ser muito influenciado pelas ciências naturais, especialmente pela biologia. É um momento de desenvolvimento da biologia e também de várias ciências. E as ciências aqui todas estão à procura de um método. Lembra, nós já vimos lá com o Francis Bacon, né? Porque o método vai dar uma segurança no conhecimento. Então, todas as ciências, sejam elas humanas ou naturais, se baseiam muito no método para explicar os seus objetos de pesquisa, de conhecimento. Então, o Émile Durkheim vai ser o camarada que vai trazer um método para se entender a sociedade. Ele propõe que nós precisamos entender a sociedade para isso sair do senso comum. Não podemos ficar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu penso, eu tenho que ter uma atitude socrática, né? Eu preciso fazer essa maieutica e tirar de dentro de mim, ter as minhas próprias conclusões, enfim, ter as minhas opiniões bem consistentes. Essa era, então, a proposta do nosso amigo Émile Durkheim, né? Questionar, então, estudar a sociedade a partir desses fatos sociais, além do senso comum, entender melhor esses valores morais que estão na sociedade. O Durkheim, para nós entendendo também como ele compreende a sociedade, o Durkheim entende assim, que quando nós nascemos, já tem uma série de valores colocados na sociedade, né? Valores religiosos, questão do trabalho, educação, na própria nossa vida particular, esses valores já estão dados. Ele entende que a sociedade é um organismo vivo e que esses valores que estão na sociedade, eles exercem uma coerção sobre o indivíduo. Então, para o Émile Durkheim, vamos sempre falando nele e pensando nisso, né? É a sociedade que exerce pressão, exerce esse poder de coerção sobre os indivíduos. Os indivíduos precisam, de certa forma, se adaptar a esses valores que aí estão ao nascer, né? Muitos vão ser questionados e são questionados, né? Esse tensionamento vai acontecer, é claro. Mas, por exemplo, nós estamos aqui estudando para entrar no ensino superior. É algo que quando nós nascemos, já estava aí o ensino superior, que a sociedade nos cobra um ensino superior. A sociedade nos cobra trabalhar, a sociedade nos cobra certos comportamentos. E aí que o Émile Durkheim vai entrar nessa questão, vai estudar isso. E a partir do momento que nós não nos adaptarmos ou questionarmos demais esses comportamentos sociais que aí estão, corremos o risco de termos, termos, sofrermos coerção. Essa é a proposta do Émile Durkheim, ok? Então, junto com o Conte, ele é considerado o pai da sociologia, tendo em vista que ele que traz um método, então, para entender essa sociedade. Os fatos sociais. Então, já citei alguns, né? Os fenômenos religiosos, o futebol é um fato social, a educação é um fato social, a forma como nós nos relacionamos, se é por monogamia, poligamia, são fatos sociais, que eles precisam ter alguns elementos. Olha só. Uma que é a exterioridade. Ou seja, eles estão aí antes de nós. Quando nós nascemos, esses fatos sociais que envolvem muita gente já estão aí. Uma generalidade, que muitas pessoas acabam sendo envolvidas por esses fatos sociais. Por exemplo, olha o futebol, né? As pessoas são atraídas, são envolvidas. É um fato social. O que está aí o futebol, a política, a educação. Então, é a necessidade de se entender o fato social, que muitas pessoas façam parte disso. E a coerção? A coerção, ela pode ser legal ou não tão legal, mas se nós não seguirmos alguns padrões, alguns valores morais que estão aí a nascermos, nós somos, de certa forma, punidos. Por exemplo, legalmente com a multa de trânsito. Você infringiu um sinal, você vai ser multado. Essa é uma coerção legal. Mas tem também coerções silenciosas, né? Se você não se encaixa adequadamente nos padrões sociais, por uma opção sua e etc e tal, há algumas coerções silenciosas frente a você ou ao teu grupo social. Então, mais ou menos, é nessa perspectiva, né? O fato social é algo que exerce coerção, ele tem uma exterioridade, ele já está aí quando nós nascemos, e ele abrange, abocanha um grande número de pessoas. Não significa que os fatos sociais não possam ser tensionados. Eles vão ser constantemente tensionados, né? Para estudar um fato social, né? Como é que eu vou estudar um fato social? Eu preciso ter objetividade, né? Então, o Durkheim propõe que é preciso se afastar do fato social para entender o fato social. Por exemplo, de que forma que eu vou estudar o fenômeno, por exemplo, do futebol, se eu faço parte de uma torcida organizada? Ou de que forma eu vou estudar um fenômeno religioso se eu faço parte de uma comunidade e atuo nessa comunidade, né? Eu chamo a atenção para ti, assim, você vai fazer o TCC, vai fazer uma dissertação, né? Muitas vezes as pessoas, o que é bacana, né? O que também é bacana, as pessoas escrevem sobre de onde elas estão. Por exemplo, você vai fazer o teu TCC, já pensando no final da tua graduação, né? Fazendo de onde você está. E muitas vezes é bacana porque você traz muitas coisas daquele meio, porque você conhece muito bem aquele meio, mas muitas vezes você vai defender aquele meio, vai virar um militante daquele meio e não vai produzir uma crítica a esse fato social. Então, o Durkheim propõe esse afastamento do fato social, essa neutralidade, essa objetividade para estudo do fato social. Ele também estuda aqui a questão da normalidade e da patologia. O que o Durkheim está preocupado? O Durkheim está preocupado que a sociedade precisa manter o seu percurso. Ele tem essa proposta de evolução social, que a sociedade, como o positivismo do Conte, né? A sociedade precisa evoluir. Então, aquilo que é normal, ok, deve permanecer e ser reproduzido. Mas o patológico que tem problema, então, deve ser questionado. Então, o Durkheim também estuda nessa perspectiva, né? E a consciência coletiva e a consciência individual. Então, a consciência coletiva sempre se sobrepõe à consciência individual. Essa é a proposta do Durkheim. Então, segundo Durkheim, é a sociedade, para a pessoa ser melhor adaptada na sociedade, ele deve se adaptar às propostas desse organismo vivo que ele entende na sociedade que atua sobre os indivíduos. Essa é a visão dele. Terão outros sociólogos que trarão uma outra visão. Acho que isso é interessante você ir marcando, né? Porque cada sociólogo, ele fala a partir de um ponto de vista, né? Ele fala a partir do seu problema de pesquisa. Outros sociólogos vão trazer outros problemas de pesquisa e vão interpretar a sociedade de forma diferente, o que é bacana. Mas para o Durkheim, para o Emile Durkheim, o ponto de partida dele é esse, a sociedade que determina as regras para os indivíduos seguirem. Você deve seguir mais ou menos como essa sociedade está, né? E aqui, então, ele toma essa questão da sociologia científica, aquilo que eu já comentei antes, aquilo a proposta do Conte de estudar uma sociedade de forma neutra, né? De forma objetiva, para que nós não nos envolvamos, não sejamos militantes na pesquisa, mas sim podemos ir longe, lembra aquela frase, né? Sair da ilha para conhecer a ilha, né? Nós possamos, de longe, fazer essa análise do fato social. Aqui, eu falando, eu falando, né, o Durkheim, é um tanto complicado, né? Porque nós só vamos pesquisar aquilo que nos afeta. Você ir pesquisar o suicídio, você ir pesquisar futebol, religião, já é algo que te afeta, você já foi afetado por aquilo, então você já não está neutro, né? Essa é uma das críticas muito contundentes à relação a essa análise objetiva desses fatos sociais. Mas o Durkheim via dessa forma, então, portanto, vamos respeitar o pensamento do Durkheim. Olha, então, as características, as principais características dos fatos sociais, né? Ele tem uma coerção social. Se você não seguir determinadas regras já postas aí pela sociedade, você vai ser, você vai sofrer coerção, né? Ou, de fato, legal ou silenciosa, certo? Mas os fatos sociais, os fatos sociais têm uma coisa bacana, que também é a coesão social. Ele mantém a sociedade coesa, porque a partir do momento que a sociedade também for muito dividida, também é um problema. Nós podemos ver agora na questão da Covid, né? As sociedades mais coesas frente à ciência estão tendo uma facilidade maior em sair da Covid. E as sociedades muito divididas estão tendo maiores problemas econômicos, sanitários, diante da Covid. Então, o fato social, esses fatos sociais, eles servem de coerção, de punição, mas também de coesão social. Eles são exteriores a nós, nós já chegamos na sociedade, eles já estão aí, envolvem grande número de pessoas, envolve grande número de pessoas, uma grande comunidade de pessoas. Isso tem que futebol, isso tem que educação, religião, movimentos políticos, movimentos artísticos, né? O carnaval é um grande fato social que pode ser analisado, né? Também, olha só, a realidade do indivíduo composta de regras, leis, costumes, rituais, que é essa exterioridade dos fatos sociais. Também ele tem força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, uma força punitiva, mas aí depende de você se adaptar ou não, né? Você pode, enfim, a tua proposta de vida ser de proposta de questionamento dos fatos sociais, sociais, ok? Mas eles estão aí. Apresenta-se como formas de sanção, isso eu já mencionei também, né? E manifesta-se quando adotamos um idioma, uma forma de família, uma religião, uma forma de vida, né? Nós tínhamos muito, por exemplo, nos anos 70, o movimento hippie, foi um movimento que se opôs veementemente à sociedade capitalista, né? Também ele é exterior, essas regras já estão aí, nós nascemos, essas regras já estão aí, né? E tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos tem essa generalidade. Então aí está, portanto, algumas características dos fatos sociais para entendermos esses fatos sociais, como a sociedade vai, como esses fatos sociais, como a sociedade, esse organismo vivo, ele tenta intervir nos indivíduos, ele tenta conduzir a vida dos indivíduos, né? E aí, muitas vezes, nós saindo do senso comum, nós vamos questionar esses fatos sociais, nós podemos ter umas outras atitudes. De que forma que o Durkheim via, então, que esses fatos sociais, eles atuam sobre as pessoas, sobre a sociedade? O Durkheim, ele se detém muito na questão do trabalho, tendo em vista que ele é fruto da Revolução Industrial, começa na Inglaterra, e depois a Revolução Industrial vai descendo, de forma, descendo para a Europa, né? E vai atingindo todo o continente europeu, então ele vê muito a questão da Revolução Industrial e o trabalho, quando o Durkheim vê o trabalho como uma grande forma de coesão e de entendimento da sociedade, o trabalho. Então, a solidariedade, ele divide ela em duas, a solidariedade mecânica, que é essa que está aqui, e a solidariedade orgânica, que veremos a seguir. Então, olha só, a solidariedade mecânica é uma solidariedade pré-capitalista. Como que aqui nós poderíamos trazer uma comunidade de uma etnia indígena, africana, ou pense, você pode pensar numa comunidade do interior, uma comunidade mais interiorana, onde os indivíduos, uma função muito semelhante, por exemplo, as pessoas do interior, o que elas fazem, as suas atividades são muito semelhantes. pensam em uma sociedade camponesa, tem um baixo nível de divisão do trabalho. O trabalho no campo é feito todo ele de forma integralizadora, um conjunto que se liga um ao outro. O mecanismo de coerção é imediato e punitivo. Numa sociedade, uma solidariedade mecânica, uma sociedade muito próxima, qualquer deslize que você cometer, você vai ser imediatamente punido por essa sociedade. Então, você imagine algum deslize que você possa, do seu comportamento numa sociedade mecânica onde todos se conhecem, onde as pessoas convivem muito próxima, essa punição é muito imediata. E o direito também é muito mais punitivo. Então, a sociedade, a sociedade não, desculpa, a solidariedade mecânica, pela sua proximidade, ela apresenta essas características e é uma sociedade economicamente mais simples, não é tão complexa. Aqui eu trago uma charge, onde aparecem as duas formas de solidariedade. Olha, a solidariedade mecânica, todos muito próximos, que é esta aqui, todos muito próximos, todos buscando um sujeito a apanhar a fruta. Simples, não há baixo nível de divisão do trabalho, tranquilo. Já uma solidariedade orgânica, ela é muito mais complexa, que é a que nós vamos ver agora aqui na sequência. Aqui está, então, a solidariedade orgânica. Já uma sociedade capitalista, uma alta divisão do trabalho, indivíduos especializados e interdependentes, especializados, mas interdependentes. Pense num consultório odontológico, num consultório médico. O dentista é especialista no dente X do lado direito, mas ele precisa de outro especialista, de outros dentes, de outra estética, enfim, essa é a solidariedade orgânica. As pessoas são especialistas, extremamente especialistas, o que é bom, o que é excelente, mas também, para que o trabalho fique completo, há uma necessidade de outros especialistas. Então, ao mesmo tempo que, quanto mais a especialidade aumenta, mais a necessidade do outro. Uma divisão social do trabalho complexa, aqui está uma fábrica, muito mais complexa do que numa sociedade camponesa. mecanismo de coerção formal é de forma mediata, ou seja, ela não é imediata, ela é mediada, ela talvez leve mais tempo, ou de outra forma, já na sociedade mais simples, ela é imediata. Se cometer um erro, você vai imediatamente ser punido. E aqui, então, ela tem essa questão do direito restitutivo, uma reparação das coisas, é possível de outras formas, recompor, se recompor de alguma coerção que você faz numa sociedade orgânica. Então, é só recapitulando, a solidariedade mecânica, uma sociedade mais simples, e a solidariedade orgânica, uma sociedade mais complexa, já mais especializada, mas também interdependente. Então, era dessa forma, dessa forma, que o Durkheim via que as possibilidades do trabalho e da sociedade intervir sobre os indivíduos. Sempre lembrando que o Durkheim tinha essa perspectiva de que a sociedade é um mecanismo vivo e esse mecanismo que intervém nas atitudes, os valores morais, seria como a voz da consciência. A sociedade seria uma voz da consciência. que você está fazendo algo aqui que a sociedade não vai gostar, então, precisa redimensionar as suas atitudes. Aqui eu trago um filme bacana, que acho que talvez vocês já tenham visto, mas é interessante, O Pagador de Promessas, ele faz essa promessa num terreiro de candomblé e levar uma cruz, um pedaço de cruz até um templo católico e aí ele passa por várias adversidades. Muito bacana você assistir esse filme e entender essa questão coercitiva da sociedade e como a sociedade e como os valores morais influenciam sobre o indivíduo. Finalizando, então vamos trazer algumas questões do Enem, essa de 2016, olha só, a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes, tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Lembra aquilo que eu falei do Durkheim? A proposta dele é sair do senso comum. Nós precisamos analisar a sociedade de forma a sair, se afastar do problema para chegar a um problema objetivo. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociedade com base na vinculação de uma filosofia como saber unificado? Não. Até porque o Durkheim era filósofo e ele questionava um pouco a filosofia que ficava discutindo muito questões metafísicas. O Durkheim era filósofo de origem. Reunião de percepções intuitivas? Não é intuitiva, era necessário provar. Formulação de hipóteses subjetivas? Não. O que é subjetivo? Subjetivo aquilo que eu penso. O Durkheim descartava isso. Então a resposta correta é a letra D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. A biologia. As ciências naturais elas tinham um modelo de método de investigação. Então o Durkheim busca esse método, uma metodologia para estudar a sociedade através dos fatos sociais. E a letra E. Incorporação de um conhecimento alimentado pelo enganjamento político. também não seria subjetivo. Outra questão, uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição? Um parente mais velho que costuma causar problemas deve ser cuidado ou podemos pedir que vá embora? Um casamento infeliz deve ser prolongado pelo bem das crianças? Os questionamentos apresentados no texto possuem uma relevância filosófica à medida que problematizam conflitos que estão nos domínios da... Aí que está, né turma? Olha aqui, né? A sociedade, olha, por exemplo, essa aqui, né? Muito forte, né? Um casamento infeliz. O que que a sociedade nos prega em relação ao casamento? O que que esse organismo vivo nos diz em relação ao casamento? Você deve romper, você deve manter as relações. como é que ele nos apresenta esses padrões sociais, essa voz da moral? Então, quais seriam as opções? Política é política e da esfera pública? Não, né? Teologia e dos valores religiosos? Também não é. Lógica e da validade dos raciocínios? Isso aqui vai ser lá dos sofistas. Ética e dos padrões de comportamento? E a última, epistemologia e dos limites do conhecimento? Também não, ele não está estudando a epistemologia, né? Então, olha aqui, é de padrões de comportamentos, a voz da moral, a voz da sociedade agindo sobre a pessoa, como ela deve agir frente a esses problemas. Então, ética e padrão dos comportamentos que a sociedade cobra dos seus cidadãos. Ok, galera? Só relembrando, o Durkheim é entre os pais da sociologia, ele que cria esse método para estudo da sociedade, estudo dos padrões sociais de forma metodológica, objetiva, né? Sair do senso comum, entender a sociedade através dos fatos sociais e ele entende que é através da solidariedade mecânica e orgânica que a sociedade, que esse organismo age sobre os indivíduos. Um grande abraço, espero que tenha passado o recado, continue estudando e nos veremos na próxima aula de sociologia. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto